Acho que alguém vai fazer uma merda hoje Bom dia pessoal do Youtube, como é que vocês estão seus doidos da cabeça? Rapaziada, mano, hoje eu falei que eu ia jogar bola pro meu vô, só que não galera Hoje vocês já podem ver aqui as merdas que a gente vai fazer Cara, literalmente eu sequestrei a mobilete do meu vô pessoal E a gente vai fazer umas merdinhas aqui Só que a gente não vai zoar o negócio, né? Tanto é porque esses dias eu quebrei o cabo do negócio sem querer, cara E isso é doido, eu tive que comprar outro, né? Eu não vou zoar a morba do véio que o véio usa pra trabalhar, né mano? Mas cara, que eu vou fazer umas merdinhas, hoje eu vou fazer Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, inscreve no canal, ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo no canal, beleza? Então vamos lá pro vídeo, né galera? Hoje a gente vai se aventurar aqui nesse mato com a morba, rapaziada A gente só não pode moer a coitada e nem cair, pessoal Eu falei pra ele que quando chegasse eu ia lavar E pessoal, eu vou ver se tem gasolina aqui Se não tiver, essa semana eu abasteço Porque eu não vou gastar a gasolina dele trabalhar, né? Então eu vou lá, eu compro uns 2, 4 litros de gasolina e ponho nela Para ele não ficar sem gasolina, né? Então vamos lá pro vídeo, né pessoal? Vamos lá, hein? A gente meio que saiu da cidade aqui, né pessoal? A gente tá perto de cardeal aqui, rapaziada Tamo meio longinho, mas fazer o que? Galera, é... Tamo com a morba aqui O que que eu vou fazer? Eu vou... Não vou zoar o negócio, né? Lógico que eu não sou tão retardado e quebrar tudo, né pessoal? Mas... Cara, eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e nunca tive oportunidade, cara Só aguarde aí pra vocês verem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Na escola Na quadra da escola, né? Na verdade A morba tá ali Galera, é lógico que eu vim jogar bola, né pessoal? Só que tá cedo ainda, não tem ninguém aqui, né? Então vamos ficar dando uns treinos sozinho aqui mesmo E depois eu vejo o que a gente vai fazer com a morba, pessoal Galera, é... Eu tava pensando em entrar dentro da escola com a morba Mas será que a gente faz isso em outro vídeo ou nesse? Vamos ver, né? Talvez a gente faça em outro vídeo Talvez a gente faça nesse Né? O que que vocês acham? Pessoal, tamo destruído, mano Agora chegou a hora de ir embora Rapaziada, você é doido, mano Tô detonado Tchau, tchau 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 Tchau